Paz e graças a todos, olá meus amigos do youtube, hoje vou fazer um vídeo aqui, não vai ser um vídeo de plantio, nem de enxertia, nem de germinação, é só uma organização que vou fazer das minhas sementes de pimenta. Eu vou estar mostrando para vocês quantas espécies, quantas qualidades de pimenta eu tenho aqui, caiu no chão, desculpa, estava no saquinho, ele caiu no chão, aí ficou tudo bagunçado aqui, agora vou organizar meu potinho aqui ó, vou estar guardando tudo aqui nesse potinho, eu vou estar falando os nomes, muitas delas vocês não conhecem aí no Brasil, porque não tem, só para cá mesmo, aí vou estar falando o nome para vocês aí, eu vou ver, nem eu sei quanto tipo de pimenta que eu tenho aqui, aí vou organizar aqui, organização das pimentas, eu tenho essa daqui, essa mix chili, essa aqui eu comprei pela internet, é uma pimenta mix, ela vem de três tipos de pimenta, de semente aqui, de pimenta diferente, três tipos, então tem essa aqui, essa aqui foi semente que eu tirei mesmo de planta que eu plantei aqui, a pimenta de cheiro redonda, essa pimenta de cheiro redonda aqui gente, é uma pimenta igual a pimenta bodinha, só que ela não, ela não arde, é de cheiro, entendeu, só que ela é redondinha igual a pimenta bodinha, essa que eu tinha plantada aqui, daí eu tirei umas maduras e fiz a semente, aí tem mais essa outra aqui também que eu tirei aqui de casa, do plantio, pimenta cumari vermelha, aí ó, a sementinha, eu tirei, aí eu vou tá organizando aqui que tá uma bagunça aqui essas pimentas, tem essa aqui também que eu tirei também aqui de casa, ó, é pimenta rabaneiro vermelha, essa arde no doze, é bem arde essa daqui, vamos ver, depois eu vou tá contando pra vocês, eu vou ver quanto, quanto tipo de pimenta tem aqui, mas eu vou tá colocando aqui fora, depois eu, depois eu conto, né, essa aqui é pimenta bico de pássaro, essa aqui é aqui da Austrália mesmo, essa aqui é australiana, pimenta bico de pássaro, vou deixar aqui fora, depois eu coloco, ó, essa aqui eu comprei pela internet, é chili, é rabaneiro, é rabaneiro vermelha, é rabaneiro vermelha, essa aqui é a cayenne color, é a pimenta cayenne, que ela é colorida, né, aí tem mais essa daqui, a Trindade Seven Pot, essa aqui você já conhece aí no Brasil, que ela é bem ardida, a Trindade Seven Pot, tem aqui a pimenta, pimenta bodinha também que eu tirei aqui de casa, uma sementinha, eu vou tirando, vou guardando no saquinho aqui, ó, pra organizar, tem essa aqui também, que é a mais ardida do mundo, é a Carolina Ripa, que eu tinha ela aqui também plantada, eu tirei a semente, guardei aqui, que agora tá meio frio aqui, tá ruim de plantar as coisas, por isso que eu tô demorando em colocar um vídeo de plantação, essas coisas aí, tá frio, aqui pra nós tá frio, então tá, tô demorando em colocar uns vídeos aí, mas essa aqui é a Carolina Ripa, é a mais ardida do mundo, viu, essa aqui é, pega o fogo, ó, aí temos outras aqui, Green Paper Brazilian Chili, esse aqui eu comprei pela internet também, esse aqui é o pimenta verde, esse aqui é do Brasil aí, ó, tem essa daqui, que é a Pepo Tyga, é a Pepo é roxa, é tigre roxa, esse aqui, ó, o nome dela é Pepo Tyga, é tigre roxo, é extrema, aí tem essa outra aqui, a Magna, essa aqui também é ardida, faz, é, é o mesmo teor, é quase o mesmo teor da seve em pote, é a Magna, o que é? Pimenta Magna, tem aqui a Cayane, é a Cayane de novo, esse aqui eu comprei, né, aquela outra eu tirei, esse aqui eu comprei, ó, pimenta Cayane, esse aqui é pimentão, que eu tirei aqui de casa também, né, a semente, ó, pimentão, é, vamos ver aqui, mais essa daqui, essa aqui, essa aqui é pimenta rabaneiro africana, esse aqui também, meu Deus do céu, arde que, vamos ver as outras, eu tenho muitas sementes aqui, gente, eu vou mostrar só a semente, de, de, de pimenta, viu, tem muitas variedades de sementes aqui, outro dia, eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês de outros, aqui, ó, Trindade Scorpion, Bate Jaloc, aqui, ó, Trindade Scorpion, essa aqui é pimenta de cheiro, essa aqui é a pimentinha de cheiro comprida, essa aqui é a pimentinha de cheiro comprida, lá do Goiás, lá do estado de Goiás, é bem cheirosa, põe a macarrão, tem a Morunga Scorpion, chinesa, tem também a, essa aqui é chili, é magno, essa aqui é magno rabaneiro, tem essa aqui também, essa aqui é só pimenta, gente, eu coloquei aqui, eu nem coloquei o nome dela, ó, só uma pimenta aí, ó, é pimenta que eu colhi aqui no, 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 no quintal de casa mesmo, eu coloquei aqui, põe só pimenta, essa aqui é chili jalapino, é, jalapino, pimenta jalapino, tem, essa aqui, chili erlon mix, essa aqui é pimenta erlon mix, que ela é misturada, é amarela, vermelha, dá um, quando ela começa a madurar, dá um mix aí, temos, tem também, tem essa aqui, ó, essa firestorm, chili paper, essa aqui é da bem colorida também, comprei dona, essa aqui eu comprei aqui mesmo, eu não sei de cor, qual é a origem dela, não, esse aqui é outra semente, tem essa aqui também, tem essa aqui também, Caribbean blade, essa aqui, ó, Caribbean blade, tem, tem essa aqui também, multicolor, pimenta multicolor, é próprio para plantar em pote, ó, ela dá roxinha, amarelinha, tá vendo aí, é multicolor, dessa aqui eu tenho bastante, tem essa aqui também, que é sweet, essa aqui é doce, é mini mix, é, pimenta doce, ela é mix, é amarela e vermelha também, ela dá no pé, essa aqui é pimenta doce, e tem essa daqui também, que eu comprei um pacote, ela vem com três tipos de pimenta, ela vem a Cayane, a Caribbean blade, e a Orange water, aqui, ó, tá vendo aí, essa aqui é a Cayane, essa aqui é a Caribbean, e essa aqui é a Orange Wonder, essa amarela, deixa eu ver aqui mais, tem uma bagunça aqui, essa aqui é pimenta bodinha, eu nem tirei do, do negocinho ainda, ó, tá aqui ainda pimenta bodinha, vou fazer rapidinho aqui, gente, que o vidro tá ficando muito grande, esse aqui é outro white, essa pimenta aqui é bem bonita, ela viu, ela é bem branquinha, quando ela tá, madura, branca, branca mesmo, é outro white o nome dela, tem essa, esse aqui, né, esse aqui é de Giló, esse aqui também não, essa aqui é Tahiti Hot, essa aqui é da Pimenta Tailandesa, ela é bem hot também, pimenta tailandesa, tem um monte de sementes aqui, gente, todo dia eu vou tá fazendo um vídeo, de todas as minhas sementes aqui, aqui eu tô mostrando as pimentas, Trini, essa aqui é a Trindade Morango, é vermelha, Trindade Morango Red, que é a Trindade Vermelha, tem também, a Bata Jaloc, que é essa aqui, Jaloc, que é ardida também, acho que é a segunda mais ardida do mundo, é essa daqui, a Bata Jaloc, eu tenho essa aqui também, Black Scorpio, tem essa Black Scorpio aqui, escorpião negro, eu tenho também, não, esse aqui também não, essa aqui, é, explain, essa aqui, explain em bar, essa aqui é a tal da pimenta, explain em bar, essa aqui eu não sei, eu não plantei dela ainda não, porque aqui, se eu for plantar essa sementudinha aqui, eu tenho que plantar até na minha cabeça, porque, não tem espaço, né, essa aqui, essa aqui é uma pimenta, bem cabulosa, essa aqui é a tal do Peter Pan, ela parece um, um órgão masculino, eu nem plantei ela, porque a bicha é feia, tem essa outra aqui também, ó, é, Infinite Chili, é, pimenta infinita, bem ardida também, e tem essa aqui, Brasília Pequim, essa Brasília Pequim, gente, eu comprei pela internet, é a Cumari, Brasília Pequim, no inglês, é a Pimenta Cumari, deixa eu ver se tem mais alguma aqui, de pimenta, bom gente, as pimentas é essa daí, deixa eu ver, tem mais uma aqui, tem mais uma aqui, tem a Trindade Scorpio, a Trindade Scorpio aqui, também ardida, Trindade Scorpio, tem essa outra aqui, essa aqui é tomate, cereja amarelo, essa aqui é, é isso aí, e tem um potinho aqui, de malagueta, pimenta malagueta, tem essa outra aqui também, gente, que não tem a semente, que eu estou secando, que essa aqui é, a pimenta indiana, essa aqui é ardida também, e tem outra que eu estou, secando aqui, para tirar a semente, essa aqui, é Star Chili, é pimenta estrela, essa vem ardida também, ela parece uma estrela, ela olha, está vendo aí, que eu queria mostrar para você aí, então vamos ver, quantos que eu tenho, quantos sementes de quimétrica, que tem aqui, quantas qualidades, tem aquela lá, Star Chili, essa daqui, duas, a malagueta que eu tenho, que é a brasileira, três, então, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, e aqui tem três tipos, né, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e duas, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, vinte e oito, trinta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, tipo de pimenta, quarenta e quatro, espécie de pimenta, tem gente, deu quanto, quarenta e quatro, né, quarenta e quatro, mais, mais, essa daqui, ó, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, tipo de pimenta, eu tenho aqui, beleza, quarenta e oito de pimenta, porque espaço aqui não tem, aí eu tô esperando mudar pra um lugar mais grande, pra mim fazer um plantio de cada pimenta, fazer uma qualidade de pimenta, entendeu, pra tá plantando e mostrando pra vocês, o jeito que ela é no pé, ok? Então é isso aí pessoal, eu queria mostrar pra vocês, hoje o vídeo não foi nada de plantio, nem nada, mas só pra mostrar pra vocês, quanta variedade de pimenta que eu tenho aqui, beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal, e logo mais volta aí, com os vídeos de plantação, germinação, porque agora tá meio frio aqui, o tempo tá meio embaçado, pra fazer esse tipo de coisa, mas tô só aguardando aí, beleza? Um abraço, fica com Deus!